Olá pessoal, meu nome é Flávio Duarte. Eu estou aqui na padaria 2000 hoje para ensinar vocês a fazerem uma entremer de laranja com rosas. Queria que vocês me acompanhassem passo a passo dessa receita que é maravilhosa. Vamos lá, para começar, para fazer essa da quase é muito simples. Vou misturar aqui, 130 gramas de farinha de amêndoa, 110 gramas de açúcar de confeiteiro. Estache foram 30 gramas, são 10 gramas de farinha de trigo. Vou dar uma misturinha aqui. Aqui nós temos 130 gramas de clara batida em neve e eu vou adicionar 50 gramas de açúcar refinado. A batedeira aqui está em velocidade baixa. Misturou, está pronto. Vamos lá, eu tenho aqui então meus secos e tenho aqui o merengue francês. Eu vou misturar essas duas misturas em uma mistura só. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer em três partes, tá? Então eu pego aqui uma parte, um terço mais ou menos. Essa primeira parte a gente sempre perde quase todo o ar do merengue. Então não tem problema, aqui dá uma boa misturada. Vamos colocar mais um pouquinho. Aqui sim a gente começa a misturar sempre de fora para dentro. Fazer uma mistura bem homogênea, tá? E agora a gente coloca essa última parte. De novo, fora para dentro. Essa quantidade aqui vai dar para aproximadamente dois discos de 16 de diâmetro. Aqui eu tenho a massa que está quase pronta já nessa manga de confeitar. Eu vou colocar em forma de espiral nessa forma e a gente vai levar para assar. Fazendo assim facilita para a gente ter uma igualdade, tá? Na massa. Se não tiver a manga, pode colocar direto? Pode. Prontinho. Aqui essa mistura vai agora para o forno. O forno está pré-aquecido em 150 graus. É um forno turbo. Se por acaso você for fazendo porno a gás ou no de lastro, 180 graus, tá? Só que vai ficar em mais ou menos uns 15 minutos no forno. Vamos lá. Aqui nós vamos preparar um creme de rosas com laranja, tá? É muito simples. 60 gramas, é gramas mesmo, tá? De suco de laranja. Eu tenho 60 gramas de açúcar. Vou colocar metade aqui. E as raspinhas de uma laranja inteira. Então vamos lá. Vou dar uma misturadinha. Quando isso aqui ferva, eu vou misturar o restante do açúcar. Então eu tenho aqui o restante do açúcar. E os ovos, tá? Vou fazer isso para quê? Para depois a gente poder fazer uma temperagem. Então eu coloquei aqui. Enquanto isso aqui está fervendo, ó. Começando a levantar a fervura. Eu já venho aqui. Dar uma misturadinha. Isso aqui fica muito bom, tá? Não fica com gosto de ovo, não. O legal aqui, quando vocês podem fazer a temperagem. Toda vez que você for misturar ovos em alguma mistura quente, algum líquido quente. É importante que você faça o seguinte. Pegue um pouquinho desse líquido. Coloque nos ovos. Dá uma mexidinha. Depois volte para a panela. Tudo bem? Eu já vou voltar para cá, tá? Só vou jogar um pouquinho aqui. Dou uma misturadinha. Isso aqui para acostumar com a temperatura. E aí misturo agora tudo na panela. Eu vou deixar no mínimo aqui agora. Exatamente para a gente não comer omelete. Lembra que eu falei, né? Misturou, tá pronta. Bom, aqui a nossa mistura tá pronta. O que eu vou acrescentar por último? Três gramas de gelatina. Três gramas de gelatina. Aqui no caso da gelatina eu já deixei ela hidratada. Vou colocar cinquenta gramas de manteiga. Mistura bem. Quando isso aqui estiver bem homogêneo, forminha de novo, a gente leva para congelar. Vamos despejar isso daqui agora em uma forminha de silicone. Isso aqui vai dar exatamente em uma forminha. E vamos congelar. Vamos lá. Mais uma etapa dessa entremer maravilhosa. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma ganache crocante, tá? Muito simples. 100 gramas de creme de leite fresco. Ferveu esse creme de leite. Vou jogar aqui em 200 gramas de chocolate. Estou usando aqui o chocolate 72%, tá? Você deixa aqui um pouquinho. O próprio calor do creme de leite vai fazer com que derreta todo esse chocolate. Bom, eu tenho aqui a ganache pronta. Aqui tem 100 gramas de creme de leite fresco e 200 gramas de chocolate amargo, tá? Vou acrescentar 50 gramas de flocos de arroz. Quero uma ganache crocante. Então eu venho aqui, misturo. E pronto. Vamos lá. Aqui eu vou fazer um creme inglês, tá? O creme inglês vai ser a base da mousse de chocolate. Então o que eu vou colocar? 70 gramas de creme de leite fresco. 60 gramas, é gramas mesmo, de leite. Vou colocar metade do açúcar aqui, tá? No caso aqui eu tenho 50 gramas de açúcar. Vou colocar 25 gramas mais ou menos aqui para ferver junto. E a outra metade eu vou misturar nos ovos, tá? Já vou pegar esse açúcar que sobrou e vou misturar nos ovos. Eu tenho 30 gramas de ovos, tá bom? Aí já misturo aqui, ó. Deixa a misturinha aqui já para adiantar o meu lado depois. Deixo ele quietinho reservado e espero ferver isso daqui. Eu tenho a baunilha aqui, eu vou usar a baunilha concentrada, tá? Aqui eu tenho 20 gramas de baunilha. Bom, então eu tenho aqui meu creme de leite já fervendo. Eu vou colocar isso daqui aos pouquinhos agora no ovo com o açúcar. Só para acostumar com a temperatura, tá? Isso aqui chama-se temperagem. O processo que a gente faz para não coagular as gemas de uma vez aqui nessa temperatura. Vai estar muito quente aqui, tá? Então agora eu vou baixar o fogo. Vou colocar aqui no mínimo. No mínimo. Vou misturar assim, ó. Energicamente isso daqui e vou despejar tudo de uma vez, tá? Faço assim, não precisa ficar fazendo muito devagarzinho não, porque assim funciona. Pode ir para o meio. Engrossou? Pode tirar do fogo. Aqui eu tenho 120 gramas de creme inglês prontinho, quente, bem quente. Vou despejar sobre 120 gramas de chocolate, tá? Mesma medida, importante que esteja quente. Pronto. Eu deixo isso daqui alguns minutinhos. O calor do creme inglês vai derreter o chocolate, tá? Isso daqui vai ser a nossa base da mousse de chocolate. Bem, aqui eu tenho 200 gramas de creme de leite fresco batido. E tenho o chocolate já, aquela base que a gente fez com o creme inglês e o chocolate. A gente vai só pegar isso daqui depois e vai levar para congelar. Então misture devagar para não perder o ar, obviamente. Sempre misturando de fora para dentro. Vem aqui, coloco o restante do chocolate. Ele não pode ficar muito firme, tá? Para a gente montar e entremer, ela tem que estar com essa textura aqui um pouco mais mole. Porque senão ela vai fazer bolha de ar. Então aqui, ó, a mistura está bem homogênea. Eu não perdi o ar, né? Tentei marcar o máximo que eu pude para não perder o ar. Vamos deixar reservadinho e vamos montar. E aí, pessoal? Vamos começar agora a montagem de entremer. Eu tenho aqui uma forma de 20 de diâmetro. Ela está forrada com essa etapa. Já coloquei o primeiro disco aqui da Dacoase Pistache. Vou colocar a próxima etapa. O que é? A nossa ganache crocante, tá? Então eu venho aqui, ó. Uma camadinha fina. Vamos lá, continuando. Eu tenho um disco da Dacoase. Coloquei a ganache crocante. Vou colocar mais um disco. O segundo disco da Dacoase. Se ela rachar um pouquinho, como eu acho essa daqui, não tem problema. Você só junta ela aqui assim. Aí, vamos entrar com um pouco da mousse. Preenche toda a forma. E vou entrar com aquele disco congelado do cremoso de laranja com rosas. Venho aqui e encaixo ele por cima. Dou uma apertadinha. E completo com a restante da mousse. Isso aqui vai para o freezer. E ele tem que ficar completamente congelado para a gente poder fazer a glaçagem. Vamos começar aqui o processo da glaçagem, tá? Glaçagem é aquela glaçagem espelhada. Vai ficar bem bonita. Então o que eu tenho aqui? Uma panelinha. Coloquei 100 gramas de glucose. 100 gramas de açúcar. 50 gramas ou 50 ml no caso de água. Tudo aqui na panelinha. Dou uma mexidinha agora no começo desse processo. E depois não mexo mais. Bom, então aqui eu tenho a glucose, a água e o açúcar que já está fervendo. Começou a ferver, a temperatura aqui vai estar por volta de 102, 105 graus. No máximo. Bom, então aqui eu tenho 100 gramas de chocolate. Eu estou usando um chocolate aqui já saborizado de morango. Mas pode usar branco, pode usar um chocolate claro para fazer essa glaçagem vermelha, tá? Vou pegar a gelatina aqui também. 10 gramas de gelatina que eu já deixei hidratada. Já vou colocar ela aqui também. Eu tenho aqui a calda de glucose. Vou colocar o leite condensado. São 70 gramas de leite condensado. Misturo. E venho com isso daqui. E jogo no meu chocolate. Então aqui tudo misturadinho. Vou colocar 3 gramas aproximadamente de corante hidrossolúvel vermelho, tá? Bom, tudo aqui misturadinho. Vamos mixar. Vou deixar agora a mistura bem homogênea. Bom, aqui é o seguinte, gente. Está prontinho. Bem mixado. O que que acontece? Uma boa glaçagem, ela não pode ter bolha. Então o que que nós vamos fazer? Vamos coar isso daqui. Vamos passar isso aqui numa peneira bem fininha. Se precisar passar duas, três vezes, vamos fazer esse processo. E vamos deixar descansar. Eu só vou poder usar essa glaçagem quando ela estiver em 30 graus. Vamos lá, pessoal. Então está aqui, ó. Eu entremei bem gelada. Acabei de tirar do freezer. A gente pega a glaçagem que tem que estar em temperaturas de 30 graus. Então isso aqui é importante. A temperatura da glaçagem tem que estar em 30 graus. E a entremei totalmente gelada. Então a gente vem aqui. Vamos lá? Olha só. Estou tomando cuidado para ver se ela cobre todinho o lado. A gente vem com uma espatulazinha aqui, ó. De leve. E dá uma empurrada de fora a fora, tá? Pessoal, então aqui está finalizada a nossa entremei de laranja com rosas. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma receita exclusiva para o Padaria 2000. E espero ver vocês em breve, tá bom? Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí